Provavelmente você já conhece o painel de LED. Ele é muito conhecido. Mas e o perfil de LED? Você conhece? Sabe onde deve ser instalado? Sabe quando usar o painel de LED ou o perfil de LED? Hoje eu vou te ajudar e vou tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonidas Borges, embaixador aqui do canal Obra é Compromisso. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Vai aqui embaixo, clica em inscrever-se, depois clica no sininho e seleciona todas para receber as notificações dos vídeos novos publicados aqui no canal. Se tem uma coisa que está na moda é o perfil de LED. E olha só, ele chegou para ficar, viu? Não é à toa, olha só como ele é bonito. Esse sistema de iluminação é muito versátil e pode ser utilizado de várias formas, como iluminação principal, iluminação secundária ou decorativa. Pode ser embutido ou sobreposto. No teto, na parede, em móveis. E olha só os detalhes. É um perfil que você escolhe o modelo e tamanho conforme a aplicação. O de embutir tem umas abas de acabamento e o sistema de fixação. E o de sobrepor tem os acabamentos também nas laterais, pois essa parte fica aparente. A fita de LED é instalada dentro do perfil. E aqui é mais uma vantagem. Você escolhe a temperatura de cor, a quantidade de LED, a potência, a tensão e a quantidade de lumens. Tudo conforme as necessidades do seu projeto. Depois colocamos o acabamento e o resultado é esse aqui. Essa aqui está com a temperatura de cor de 3.000 Kelvin. E aqui, com 4.000 Kelvin de temperatura de cor. Mas a pergunta é quando usar o painel de LED e quando usar o perfil de LED? Se você tiver que escolher entre um e outro, eu aconselho a analisar o local onde será instalado. Se for quadrado, provavelmente o painel de LED permitirá uma melhor distribuição de luz no ambiente. A luz ficará bem distribuída. Mas se a ideia é ter mais concentração de luz em um ponto específico, o perfil de LED é uma boa opção. Teremos um lugar bem iluminado e os outros com menos luz. Mas se for um corredor, por exemplo, que é retangular e estreito, colocar um painel de LED talvez não seja uma boa escolha, porque nesse caso a luz ficará mais concentrada em um ponto, deixando as outras partes com menos luz. Mas se você quer esse efeito, ótimo. Então nesse caso pode ser usado um perfil de LED. A luz ficará melhor distribuída devido ao formato do perfil ser mais longilíneo. Mas precisamos lembrar que nesse caso, como o perfil será usado como luz principal, nós precisamos escolher corretamente a fita de LED que será utilizada, para que ela tenha a capacidade de emitir a quantidade de luz necessária para essa aplicação. E se eu tenho um ambiente pequeno? Nesse caso, talvez não seja uma boa opção usar o perfil de LED no teto. Então você pode optar pelo painel, mas tem uma coisa que você pode fazer e fica muito legal. É usar o perfil de LED na parede. Fica muito bonito. Mas talvez você não precise escolher entre o perfil e o painel. Você pode utilizar os dois no mesmo ambiente. O painel de LED como luz principal e o perfil de LED como luz decorativa ou auxiliar. Ou então, para mudar a composição. Em uma sala, por exemplo, nesse caso você terá três opções de composição da iluminação. As combinações podem ser só o painel de LED, só o perfil de LED ou os dois juntos. Então a regra é mais ou menos assim. Se tiver que escolher entre eles, vai pelo formato do ambiente para ter uma melhor distribuição de luz. Mas se for possível, o melhor é unir os dois sistemas de iluminação. Mas lembre-se, a regra pode ser quebrada. Então, use a sua criatividade. Eu só não aconselho misturar duas temperaturas de cores muito diferentes se for ligar ao mesmo tempo. Visualmente, pode ficar meio estranho. Olha só, aqui nós temos a temperatura de cor de 3.000 Kelvin junto com 4.000 Kelvin. Então não dá tanta diferença assim. Você pode utilizar junto. Então agora nós vamos treinar o que nós aprendemos e vimos hoje aqui. Conta para mim aqui nos comentários onde e como você colocaria o perfil de LED aí na sua casa. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Forte abraço e até o próximo vídeo.